Largados e Lombrados Produções Artísticas apresenta Caçadores de Monstros Uma aventura épica Que vai levar você Nas aventuras mais alucinantes Que você já viu Aqui no Youtube Largados e Lombrados E os Caçadores de Monstros Episódio de hoje O 5 Que foi marcado como 6 4 horas atrás Naricinho Na Floresta Encantada E ele bravamente Procura A Bruxa E a Bruxa Traiçoeira Se preparava Para atacar Narizinho Na Floresta Encantada Enquanto isso Locão De Ratão Estão em desespero Na Floresta Procurando Naricinho O encontro Tão esperado Aconteceu O encontro Tão esperado Aconteceu O Carinho Carinho Ela te deu um choque Ela te deu um choque Não disse Ratão Não disse Ratão Não disse Ratão Não disse que ela dá choque Ratão Vamos pegar essa Bruxa Vamos embora Vamos embora E eles não sabiam Mas eram Protegidos pela natureza Largados e Lombrados Continua Nos próximos capítulos A saga Mais insana Que conquistou o coração Das pessoas Mais insanas do Youtube Largados e Lombrados Com apoio Pitbull Comendo toda a sua merenda Pacaia Potencializando a sua lombra Gato Preto Sorte pra vida toda Marca de Digital Largados e Lombrados Gabriela Rapiraca Produzindo as nossas caras Nossos vídeos Agradecimento A todos os nossos amigos Que acreditam E vão acreditar Mais ainda Nas nossas loucuras Largados e Lombrados Apoia Uma vida saudável Uma vida autossustentável Livro das drogas Livro das correntes Do sistema Largados e Lombrados Apoia Todos aqueles loucos Perdidos Que estão aí Na resistência Largados e Lombrados Desejo a todos Uma linda Vida Vida Reblenta de luz De paz E não se esqueça Onde for Leve Deus Leve Deus Em primeiro lugar Leve Deus Onde for Onde for Onde for